Ciclope é um dos personagens mais icônicos da Marvel, sendo o habilidoso mestre em táticas de combate e conseguindo usar seus poderes com extrema maestria. Porém, uma versão do Ciclope está chamando a atenção por finalmente estar sendo uma adaptação fiel do personagem. Esse é o Ciclope de X-Men 97. Hoje então eu trago um vídeo explorando todas as capacidades do Mutante Alpha da animação, passando por sua história, personalidade, poderes e habilidades mostradas em tela, além de outras coisas. Então digite simba aí nos comentários para apoiar o canal a crescer mais e mais, e também deposita seu like aí embaixo. Tudo dito? Vamos para o vídeo! Scott nasceu filho de Christopher e Katherine Summers. Quando Scott era criança, ele e sua família foram atacados por um cruzador Shia, enquanto voavam para casa de férias no Alasca, com o avião caindo. Scott e seu irmão Alex receberam o único paracaídas funcional e foram enviados para a segurança. Scott acreditava que seus pais haviam morrido, mas na verdade, eles foram capturados pelo Shia para experimentação genética. Agora órfão, Scott foi separado de seu irmão e cresceu no lado adotivo McNeil. Seus poderes mutantes emergentes fizeram com que ele fosse rejeitado por várias famílias adotivas, que temiam seus dons. Eventualmente, ele foi acolhido pelo professor Charles Xavier, que o treinou no uso de seus poderes mutantes. Ele se tornou membro dos X-Men de Xavier, uma equipe de heróis mutantes que usavam seus poderes tanto para benefício dos humanos, quanto para os mutantes. E logo após, Scott foi nomeado líder da equipe. Durante seus primeiros dias como X-Men, Scott frequentemente entrava em conflito com seu colega rebelde, Homem de Gelo, que eventualmente deixaria a equipe após um desentendimento com o professor Xavier. Quando Jubileu foi atacada por Sentinelas, Cyclope e os X-Men a salvaram, descobrindo que a agência de controle de mutantes estava vazando informações para os Sentinelas. Cyclope liderou o ataque à sede da agência, mas foram emboscados e perderam membros da equipe. Após um confronto com Magneto, onde conseguiram desarmar mísseis nucleares, Cyclope liderou outra investida contra Magneto, mas foram derrotados até que Charles Xavier interveio, forçando Magneto a fugir. Durante um dia de folga, Cyclope e Jean são capturados pelos Molochs, após tentar ajudar um jovem mutante. Cyclope chama a atenção da líder Moloch, Calisto, que o quer como seu consorte, mas ele recusa. Temporalmente sem poderes, Cyclope não pode ajudar Jean, mas os outros X-Men os libertam. Mais tarde, Cyclope lidera os X-Men para resgatar o senador Hobbit Kelly dos Sentinelas. Após a missão, ele pede Jean em casamento. Scott e Jean, sem saber, foram alvas da obsessão de Senhor Sinistro por toda a vida. Ele planejava usar sua descendência para controlar a humanidade. Durante o casamento deles, Morpho, controlado por Sinistro, causou caos entre os X-Men. Enquanto estavam em Lua de Mel, eles foram sequestrados por Sinistro, mas foram resgatados pelos X-Men e Morpho, que temporariamente se libertou do controle mental. Sinistro sequestra Jean e Scott, e atrai Xavier e Magneto para a Terra Selvagem, onde são capturados. Os X-Men encontram Morpho, mas caem em uma armadilha de Sinistro. Esse captura Jean e Morpho, forçando Xavier a chamar os X-Men para seus experimentos. No entanto, os X-Men escapam e destroem Sinistro. Ciclope é um membro sérico prometido dos X-Men, frequentemente entrando em conflito com Wolverine devido a sua abordagem indisciplinada. Ele valoriza a obediência, as regras e se preocupa profundamente com seus colegas de equipe, demonstrando compaixão ao resgatar os mutantes em perigo. Sua capacidade a admitir erros e tomar decisões sob pressão destaca sua autoridade e carisma, enquanto seu vírgula emocional com a equipe reflete a sua visão dos X-Men como uma família unida. Ciclope demonstra compaixão ao confrontar Rust, um adolescente com dificuldades em controlar seus poderes mutantes e resgatá-lo de uma situação perigosa. Ele se identifica com Rust, compartilhando suas próprias experiências de rejeição devido a sua mutação. Além disso, Ciclope mostra empatia ao assegurar os pais adotivos de Jubileu, demonstrando seu cuidado e preocupação ao bem-estar dos outros, apesar de suas próprias lutas pessoais. A mutação de Ciclope o concede a capacidade de disparar poderosos raios de energia cinética dos olhos, porém, infelizmente, ele não pode desativar essa habilidade. No entanto, ele é imune à energia que emana dos seus olhos, conseguindo lançar ela várias vezes sem se ferir pelas suas próprias rajadas. Um adendo, caso você veja alguma vez o Ciclope utilizando rajadas como forma de calor, como as rajadas do Superman, provavelmente essa habilidade está errada, ou é uma versão alternativa do Ciclope, onde ele possui rajadas de calor ao invés de rajadas concursivas dos seus olhos. As rajadas ópticas de Ciclope são incrivelmente potentes, capazes de mover objetos maiores do que ele, e causar danos até em seres com resistência alta. Se não controladas, suas rajadas podem atingir uma área vasta ou múltiplos inimigos e aliados simultaneamente, caso ele não esteja usando seu visor de proteção. Ciclope é um combatente habilidoso, aproveitando seus poderes para enfrentar rapidamente um grupo de oponentes. Ele lança suas rajadas com extrema rapidez e precisão, e também utiliza de forma criativa, como para deslizar rapidamente pelo chão, disparar rajadas muito rápidas ou se empurrar para trás com suas rajadas, além de conseguir manter as rajadas lançadas por um longo período, sem ter consequências físicas aparentes para ele. A máscara com viseira que Ciclope usa para evitar descargas aleatórias é revestida com provavelmente cristal quartz rubi em pó. Essa viseira permite com que Ciclope controle suas rajadas de visão óptica através de um dispositivo ao lado da viseira, na qual ele abre com a sua mão e permite com que ele consiga disparar rajadas poderosas. Ciclope também utiliza de um traje de herói, que não se mostra ser tão resistente ou algo do tipo. O traje provavelmente é feito de algum tecido resistente, para não se rasgar, ou talvez seja feito até de cleva, não tem muita informação sobre sua traje no geral. Ciclope é um piloto especializado em aeronaves, demonstrando habilidades excepcionais no comando de naves utilizadas pelos X-Men em suas missões ao redor do mundo. Sua destreza no voo e liderança na condução das aeronaves são extremamente notáveis. Ciclope também possui um extenso treinamento em artes marciais, em combate desarmado, possuindo faixas pretas em judô e aegdo, seu nível de habilidade suficiente para derrotar diversos homens utilizando apenas as suas mãos. Ele se mostrou capaz de utilizar com maestria seu poder durante o combate. Ele pode até mesmo usar seus poderes para se mover mais rapidamente pelo cenário, seja se empurrando para trás com uma rajada de energia, ou usando seus olhos para lançar rajadas que o fazem deslizar rapidamente até seu próximo inimigo. Sem dúvida, a maior habilidade de Ciclope não reside apenas no seu domínio em área. Sua maestria com poderes ou sua excepcional habilidade de combate, sua maior capacidade é a liderança. Como líder dos atuais X-Men, Ciclope assumiu totalmente o comando do grupo após a morte de Charles Xavier. Esta responsabilidade o fez amadurecer mais do que nunca, guiando seus amigos com sabedoria. Ciclope é hábil em aproveitar as vantagens e superar as desvantagens de cada membro da sua equipe para auxiliar a humanidade. Ele lidera com maestria, lidando com uma variedade de diversidades de maneira eficaz. Ciclope é um líder extremamente tático e estrategista capaz de tomar decisões rápidas para conduzir sua equipe com plena capacidade. Ciclope é realmente um personagem com um baita potencial de desenvolvimento, tanto com o personagem quanto em suas habilidades. Ciclope é um habilidoso em diversas áreas possíveis, como combate, pilotagem, na utilização de seus poderes e tudo mais. Ciclope realmente faz uso de sua posição de líder da equipe dos X-Men. Mas e aí, o que vocês acharam de Ciclope? Ele realmente é um personagem incrível ou é um personagem mais ou menos? Eu acho ele incrível. Caso tenha chegado até aqui, não se esqueça de deixar seu like aí em parte para fortalecer o canal, além de digitar a palavra Simba nos comentários. Isso ajuda bastante. Tudo dito, até a próxima!